O Radiola veio conhecer melhor hoje o projeto Prata da Casa, que rola toda terça-feira aqui no Sesc Pompeia, sempre às 9 horas da noite, com a entrada gratuita. O Prata tem mais de 10 anos e revelou grande parte dos nomes importantes da música brasileira. Além de conhecer o projeto com o atual curador do Prata da Casa, Zé Flávio, a gente aproveitou e também conversou com Guia Mabes, que hoje apresenta o seu disco Memórias Luso-Africanas. Em 2007, eu comecei a compor, compus a primeira música para esse disco, Memórias Luso-Africanas. E aí, guardando as músicas e algumas letras guardadas sem estar musicadas, eu comecei a ver que tinha uma unidade sonora e de histórias mesmo. E aí, com o incentivo de alguns amigos, resolvi juntar tudo e fazer um disco. Eu sempre fui frequentador do Prata da Casa, muitos artistas eu vi aqui, às vezes não pela primeira vez, mas em sua fase inicial. E eu recebi o convite, creio que por trabalhar com crítica musical já há 10 anos. E o pessoal daqui do Sesc leia bravo, gostava dos meus textos e me chamou e eu fiquei lisonjeado, porque eu já queria fazer o Prata há muito tempo também. Como eu já gostava muito do projeto e sempre tive ligado a bandas novas, acabou que quando eles me chamaram, eu falei, nossa, é a oportunidade que eu queria mesmo, até para acrescentar algumas coisas que eu achava que faltavam no projeto, bandas de estados que nunca eu tinha participado. E eu estou seguindo uma linha aí que eu, pelo menos, estou satisfeito e está vindo um público legal. Eu sempre curti muito o projeto, assim, eu venho, eu frequento o Prata da Casa há muito tempo. Primeiro por ser no Sesc, que eu acho que é um lugar que ajuda muito a cultura, principalmente aqui em São Paulo. Eu acho que se não tivesse o Sesc ia ser muito mais difícil para todo mundo, para apresentar o som de uma maneira, com uma qualidade boa, assim, né? A gente está recebendo material muito de coisas regionais, de artistas que não mandavam material para o Prata da Casa. Eu quis mandar para cá, para o Pompeia, para ver se a gente conseguia tocar aqui. Aí mandei também para o Zé Flávio, que é o curador desse ano. Eu acho que dos dois lados bateu e aí acho que juntou e surgiu o convite. E o Prata da Casa, além de ser aqui, ainda é de graça, o que possibilita muita gente que não tem possibilidade de pagar para ver um show, vir e ver um show de qualidade, né? E o Prata da Casa, além de ser aqui, ainda é de graça, o que possibilita muita gente que não tem possibilidade de pagar para ver um show, vir e ver um show, vir e ver um show. Obrigado. Obrigado.